Pessoal, agora a gente vai ouvir, ainda falando em saúde, o Aldo, ele mandou um áudio pra gente aqui porque ele quer fazer um agradecimento publicamente aos profissionais do SUS. Ele passou por uma operação, uma cirurgia, que foi um sucesso, deu tudo certo, né? E ele ficou muito agradecido ao Sistema Único de Saúde. Vamos ouvir o recado do Aldo. Oi Neto, boa noite. Tudo bem, Neto? Aqui quem fala é Aldo. Bom Neto, eu gostaria de aproveitar esse momento oportuno aí e agradecer através do seu programa aí a clínica de óleos, a qual passei por uma cirurgia de retirada de catarata. Eu quero agradecer o doutor Fabrício, doutor Rafael, a enfermeira Marisa e toda a equipe que ali se encontra. Neto, eles merecem ser lembrados sempre, viu Neto? São ótimos profissionais. E são muito dedicados naquilo que eles fazem. Tá bom Neto? Eu agradeço, que Deus abençoe o seu programa e toda a sua equipe também, Neto. Muito obrigado. Ô Aldo, um abraço pra você. Que bom, né? Que bom. Que bom que você se manifestou agradecendo. Parabéns, então, a toda a equipe do SUS, o Banco de Óleos, né? Foi justamente onde ele fez a operação. Tá vendo só que bacana? Se manifestando aqui, elogiando toda a equipe ali que o atendeu. Que bom, que bom. Um abraço a toda essa equipe. Faço aqui o uso das palavras do nosso amigo Aldo também. Parabéns a todos. Parabéns. A gente tem que reconhecer. Aliás, é tão importantíssimo a gente reconhecer o trabalho de todos, né? De qualquer um, de qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer ramo. A gente tem que sempre agradecer, né? É sempre muito digno e muito importante o empenho do trabalho do próximo. Então, a gente tem que sempre agradecer. Parabéns, viu Aldo? A gente tem que sempre agradecer.